Fala galera da Wolfmanaria, voltando com mais um videozinho comentado para vocês mais uma vez vamos falar de Battlefield 5 teve aí a conferência da EA, a EA Play que trouxe aí uma pequena, muito pequena amostra do multiplayer do Battlefield 5 onde a gente quase não teve noção de muita coisa enfim, o que a gente viu do multiplayer do Battlefield 5 foi o modo Grand Operations que é um novo modo que vai vir no jogo ao qual você tem 64 jogadores no mapa e você tem múltiplos objetivos não é somente capturar o ponto são vários objetivos que o time que ataca tem que fazer e o outro time por consequentemente tem que defender e são 64 cabeças bem, o último video que eu falei daquela parte dos paraquedas o jogo começa com o time que está atacando pulando de paraquedas eu achei muito legal isso e tem tudo no mapa tanque, avião, enfim e pelo que eu pude entender são mais de um dia haverão mais de um dia para a mesma operação por isso que se chama Grand Operation como se fosse uma grande operação uma mega operação e o legal também que eu achei que são objetivos diferentes no modo operações do Battlefield 1 a gente tem as bandeiras as quais a gente tem que capturar nesse a gente tem objetivos os quais a gente tem que fazer durante o gameplay para ou tomar um ponto ou explodir alguma coisa enfim como a gente não teve o gameplay em si durante a conferência da EA na parte do Battlefield 5 o Jack Frags logo em seguida soltou no canal dele uma gameplay do modo ele deve estar lá com certeza é o menino da DICE e ele postou uma gameplay do modo no canal dele onde a gente pode ver muita coisa com muita clareza e muita riqueza de detalhe cara, eu vi o gameplay no canal dele e eu achei puta que pariu sensacional pra caralho medo que a galera estava tendo ai meu Deus não sei o que de Fortnite não sei o que de fortificação cara, o jogo é Battlefield com várias outras paradas novas que você ele mostrou no canal dele por exemplo o lance de você poder jogar a granada de volta você poder atirar na granada em pleno voo os seus companheiros levantando os outros caras que ficam caem no chão que são alvejados e estão esperando pra ser revividos e ele mostra quando você não é médico você demora mais pra reviver e quando você é médico você revive mais rapidez ele mostra nos modos de jogo eu vou ver se eu deixo alguma coisa do gameplay dele aqui mas não tudo porque não sei se de repente tomo um flag por causa dessa porra e no próprio modo de jogo nesse Grand Operations a primeira parte quando ele salta de paraquedas seu objetivo é destruir algumas artilharias antiaéreas explodir essas artilharias depois você passa pra um outro dia de operação que você tem que tomar alguns pontos cara e assim os recursos vão sendo findados os recursos de munição e tudo mais eles vão terminando eles vão acabando cara eu achei muito pica muito muito maneiro o modo de jogo e nesse gameplay que o Jack Frags postou no canal dele você tem muito mais noção do que vai ser o Battlefield 1 o Battlefield 1 o Battlefield 5 do que foi na conferência da EA na conferência da EA não teve porra nenhuma a não ser a maior novidade é que eles confirmaram o Battle Royale pro Battlefield 5 tá confirmado mas também não deram maiores informações só disseram que vão fazer do modo do Battlefield 5 um Battle Royale com todas as features do Battlefield 5 ou seja tem veículo mapa grande a porra toda então tá confirmado o Battle Royale do Battlefield 5 e esse modo Grand Operations que é o modo pelo que eu pude entender que tá disponível pra ser jogado lá na EA Play na E3 a gente vai ter mais alguma coisa na conferência da Microsoft do Xbox sobre o Battlefield 5 uma vez que o Battlefield 5 a DICE e a EA são parceiros do Xbox One então a gente vai ter alguma coisa ainda na conferência do Xbox sendo mostrada vamos esperar pra ver se aparece mais alguma coisa mas pelo pouco que eu pude ver no canal do Jack Frags sobre o multiplayer e sobre a gameplay em si cara eu achei muito foda muito muito foda mesmo puta que pariu era isso que eu queria ver então se você não viu corre lá no canal dele dá uma conferida ele fala inglês ele é americano ele é americano acho que ele é do Reino Unido esse cara sei lá eu acho assim a DICE agora poderia dar uma moral pra comunidade dos outros países começar a levar gente daqui do Brasil ou de outros lugares que façam conteúdos de Battlefield tá cheio de gringo lá e não tem nenhum membro da comunidade de Battlefield brasileiro lá a comunidade de Battlefield não é convidada pra essas porra a comunidade brasileira de Battlefield não é convidada pra essas porra eu gostaria muito que fosse na boa a gente poder ir lá sentar lá e jogar junto com esses caras o jogo pela primeira vez pra botar a mão pra poder trazer um conteúdo até mesmo pra estar experimentando o jogo porque é uma novidade mas a gente né tipo foda-se não vai não adianta é uma pena diferente do Call of Duty a Activision levou uma porrada de gente brasileira pra ver a revelação do Black Ops 4 gente que nem é mais youtuber de COD ou não é simplesmente mais youtuber de COD a gente teve o Jovem Nerd foi o Hayashi é um youtuber de COD tava lá o Damiani que não faz vídeo de quase mais vídeo de gameplay tava lá entendeu então porra eu queria muito que a Activision tivesse essa mesma visão e começasse levar a galera que dá uma moral pro Battlefield aqui no Brasil pra esse tipo de evento de revelação seria muito legal e muito bacana a gente poder participar de algo assim não eu meu canal é um canal pequeno sabe jamais que eles vão olhar pra isso aqui mas assim tem canais grandes que o canal do Cadu por exemplo é um canal enorme o cara acompanha Battlefield desde sempre fala de Battlefield desde sempre é uma pena não ter esse tipo de pessoa sendo reconhecida e levada lá pra fora pra EA Play pra poder participar de uma festa dessa e ver o jogo em primeira mão e sentir e poder passar pra gente aqui como é que tá o jogo a gente tem que ficar vendo pro youtuber gringo tudo bem é legal mas não interessa muito até porque não é todo mundo que entende inglês então eu acho eu sinto falta disso por parte da EA e da DICE beleza mas esse vídeo é rapidinho pra falar só sobre o que eu achei do novo Battlefield nessa conferência da EA que a gente não teve muita revelação somente o modo Battle Royale confirmado e no canal do Jack Fraggs uma gameplay foda do modo Grand Operations beleza se curtiu o vídeo não esquece de deixar aquele like compartilhar com os amigos se não for inscrito no canal se inscreve aí para ver mais vídeos como esse e outros beleza eu vou indo nessa valeu um abraço até mais falou fui tchau tchau